Oi, tudo bem? Eu sou a Peguda Inberg e eu estou aqui na Bye Bye Baby conferindo uma super novidade Novo carrinho Ergo Baby 180 Eu já falei dele anteriormente, eu fiz um post falando dessa novidade na empresa Mas o carrinho ainda não estava venda nas lojas e hoje chegou e a gente veio conferir O pessoal das lojas, os gerentes sempre nos ligam para mostrar as novidades Eu fico super feliz com isso E hoje eu estou aqui pessoalmente na Bye Bye Baby para conferir essa novidade e mostrar para vocês O que é bacana deste carrinho? Além dele ter um preço super acessível, olha, custa 399,99 dólares ou 400 dólares Você tem um carrinho que pode ser usado desde recém-nascido até 3, 4 aninhos Porque ele pode até 23 quilos da criança E esse carrinho é um carrinho leve, pesa 9 quilos Então isso também é muito legal Ele tem uma capota de sol grande, olha, você pode deixá-la toda aberta Ou recolhe aqui o chapéuzinho e protege também a criança Ela tem aqui um meche, uma redinha que circula ar Então a criança não fica totalmente fechada com a capota Regula a altura da barra, então se os pais são mais altos, olha, você pode regular a altura Reclina bem o assento para dormir e para reclinar o assento é manual Então aqui, olha, ele está reclinado Como que você reclina o assento? Aqui atrás ele tem uma cordinha que você puxa e manualmente você ajusta do jeito que você quer que a criança fique sentada ou deitada Um diferencial também desse carrinho para outros modelos que a gente conhece Geralmente essa cordinha fica pendurada E nesse novo carrinho eles fizeram um porta-tré com uma bolsinha Que você deixa o fio escondido, então fica mais bonitinho, né, o design do carrinho E se você quiser reclinar, você puxa e reclina Se você quiser cobrir essa parte da redinha, você também tira, ó, abre dois botões aqui e cobre E a criança não fica exposta com essa parte da redinha, olha Então, está ventando, a criança dormiu, você quer cobrir, é só baixar o tecido e deixa todo coberto Isso a gente também achou muito bacana desse carrinho Mas qual que é o grande diferencial dele? O assento é fixo Aí as mães falam assim pra mim, poxa Pri, queria tanto um carrinho bom, leve, barato Mas que o assento virasse pra mim O que que eles fizeram? Esse é o grande diferencial e o jandai é gordo Você consegue virar a alça Então você pode ter a criança ou virada pra você Ou virada pra passeio E vocês notam que o tamanho das rodinhas são iguais Então tanto faz se você estiver dirigindo o carrinho deste lado Ou dirigindo o carrinho deste lado Porque as rodinhas são iguais Esse carrinho é feito pra terrenos lisos É um carrinho urbano, mas não é pra terreno muito irregular Então pra andar em casa, pra andar num shopping, pra andar numa praça É tranquilo, porque as rodinhas são de plástico Gente, ela não é de borracha, tá? A rodinha é de plástico O material do carrinho é de metal Ele é leve, né? De aço e nó Mas a rodinha é de plástico Então pra quem precisa de carrinho barrudo Pra terreno muito irregular Essa não é uma proposta Mas quem fala assim Eu não saio muito A gente mora mais em capital Urbano É mais shopping Casa dos avós Casa dos amigos Restaurante, essas coisas A proposta é excelente Ele regula a altura da barra Você põe aqui Regula em três posições Então você ajusta do jeito que você quer O freio é no pé Vocês vão olhar que tem um botãozinho vermelho aqui Então você freia o lado que você está dirigindo Se você está dirigindo aqui Você freia deste lado Se você está dirigindo deste lado Você freia por aqui Então isso também a gente achou muito bacana Já vem com o porta-copos E você pode comprar a parte A bandeja de apoiar um biscoitinho Uma mamadeira Que você deixa acoplada ou não acoplada Então isso aqui pra criança Quando já começa a tomar um suquinho Tá com a mamadeira Apoiar brinquedinhos É bem bacana essa barra de apoio da criança Então isso é a parte É um acessório que você compra a parte E você também pode colocar Duas marcas de bebê conforto Tem que comprar este acessório Que é o adaptador do bebê conforto Também a parte E as duas marcas que acopam deste carrinho É Chico Aqui a gente fala Kiko No Brasil a pessoa conhece de Chico Ou Graco Chico ou Graco São as duas marcas Que acopam por enquanto Nesse carrinho E pra fechar Também ele é super fácil Você pode fechar dos dois lados É... Só fazer assim Aqui tá fixo Tem uma alcinha Ver se dá pra ver aqui Cinza Então é só puxar Essa alcinha Que ele fecha Ó Ele é leve Tá? É fácil De manusear Ele para em pé Isso também é bacana Pra guardar em casa E pra abrir Tem um botãozinho cinza Aqui na lateral Ó Então É só pressionar o botãozinho E puxar a alça de abrir Ó E ele abre Então ele abriu deitado Eu venho aqui E reclino Do jeito que eu quero Então A gente puxa aqui